Oi pessoal, os animais costumam encantar os seres humanos pela sua beleza e hábitos diferentes, mas nem sempre as pessoas entendem a beleza da vida animal e quais podem ser as suas funções. Por exemplo, as cores dos animais tem muitas funções que vão além de sua beleza e encantamento. É possível saber atrás das cores a que espécie pertence a um determinado animal. Veja nesse vídeo 5 animais com as cores mais diferentes que você nem sabia que existia. No número 1 temos elefante rosa. Eles são oficialmente conhecidos como elefantes brancos e são apreciados em países budistas e sua pele tende a ser um marrom avermelhado suave, mas fica rosa quando molhada. Número 2 Galo Preto O Ayansemane, uma raça rara e moderna que possui um gene dominante, fazendo com que esteja totalmente preto, incluindo seu corpo, carne e bico. No número 3 temos a Gama Spardeman. O Ayansemane, por causa de sua cor, vive em desertos e é usado para se bronzear nas rochas. No número 4 temos o crocodilo laranja. Ele é conhecido como Snape e mora na cidade de Geelong. Ele também ficou laranja de um momento para o outro. Os níveis de pH aumentou de repente, algo que motivou a mudança de cor. No número 5 temos o Kalinectes sapidus. É uma espécie de caranguejo nativo das águas do Oceano Atlântico Ocidental e do Golfo Doméstico. Sua cor nasce de uma série de pigmentos em sua casca, que lhe confere uma cor azul esverdeada. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho